Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E mano, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Se você não deixa o seu like, deixa o seu like Que mano, é um vídeo muito legal que eu tô fazendo aqui pra vocês E se inscreve no canal que não for inscrito e mano, rumo aos 3 mil inscritos Que eu, mano, eu confio em vocês, então se inscreve no canal e deixa o like Porque gente, hoje mano, estamos aqui pra trazer um vídeo pra vocês de Eurotruck, galera Exatamente, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo de Eurotruck Simulator 2, mano Eurotruck Simulator 2, moleque Então, hoje mano, vocês vão vir jogar comigo, certo? Então, mas se você curte o Eurotruck, deixa o like E se inscreve no canal que não foi inscrito, demorou? Bom, vambora então Aqui, certo galera? Bom, eu vou pegar uma carga aqui um pouco bem perto Aqui na verdade, né? Mano, mentira que o negócio já escolheu Beleza, vamos pegar uma carga bem perto aqui, cara Porque eu quero uma carga bastante perto Bem perto, perto, perto mesmo Bom, eu vou nessa carga aqui mesmo Certo? Eu vou de Scania Bom, na verdade mano, eu acho que eu vou Nessa aqui Vamos nessa aqui então Pegar trabalho Então vamos lá, galera Eu tinha gravado um vídeo, né? Ah, é, já faz uns minutinhos E acabou dando um erro, galera Acabou dando um erro Então eu tô reforçando outro vídeo Então, mano Deixa o like aí, demorou? Bom, como vocês podem ver Então eu já tô aqui no caminhão, né? Que doido Olha isso, galera Sério, mano Deixa o like nesse vídeo Se você quer pagar um curto de caminhão Tá aí, ó Então, vamos lá Certo? Eu só vou ajustar o banco aqui, gente Pra, né mano? Pra gente, né? Fazer essa viagenzinha Bem de boa Bem suave Bom, vamos ligar aqui o caminhão, cara E vamos partir Aí, beleza? Bom, vamos então sair aqui, galera É, eu abaixei um pouco Eu abaixei muito o volume do jogo Certo? Pra, opa Né, por aqui Pra mim conseguir gravar, galera Porque senão o áudio Meu, não ia sair, galera Não ia sair o áudio Meu, certo? Então eu espero que esteja saindo um pouco, cara Espero que esteja saindo pelo menos um pouquinho, galera Do meu áudio aí pra vocês Certo? Pelo menos um pouco do meu áudio Deve estar saindo, demorou? Bom, é por aqui, então É, cara É por aqui Não, então É por aqui Tá certo Deixa eu me assustar aqui no banco E vamos lá, né? Mano, eu Deixa eu parar aqui, galera Pra mim dar um arguidinho No som do jogo aqui, cara É, opções aqui Não, na verdade eu não vou arguir Não, porque senão vai ficar muito ruim o vídeo, galera Senão o vídeo vai ficar aí Certo? Com a musiquinha no jogo Enfim, né? Bom, vamos saindo então daqui Da empresa Aqui com esse caminhão, né, mano Enfim Vamos lá Eu tô levando tanque Presirado É, eu tô levando tanque presirado Alguma coisa do tipo Dois toneladas Então, mano Vai aparecer no partinho Então eu vou levar esse tanque Pro lugar dele Onde ele é, mano O caminhão tá sofrendo pra subir aqui, mano Porque aqui é uma região Muito, mano Muito coisada Ó, vamos subir aqui Fazendo aqui E, mano Eu dei uma mexida na configuração, gente Aqui do volante Né, no capote do jogo Aqui, tá? Do caminhão Pra ficar Pra coisa a mais, tá? Pra, né? Pra ele gerar mais rápido Eu espero, né? Que eu pilote bem Nesse vídeo aqui Certo, galera? E se vocês ouvirem um pouco Barulho aqui do teclado Gente, é porque eu tô jogando Teclado Certo? É, mano Eu não tenho volante Claro, o PC não é meu Certo, gente? Vocês estão vendo tudo aqui, ó Tipo, essa conta aqui do jogo Nada é meu aqui, galera Nada é meu E, mano Pra vocês terem ideia Eu tô gravando esse vídeo, galera 5 horas da tarde 5h54 Pra falar a verdade, né, mano? Então Né, é isso aí Vamos partir, então Né, galera? Olha aí, ó Nossa, mano Tá lindo demais, mano Você é louco Mas, enfim Vamos aqui, então Com o nosso Mercedes Mercedes, né, galera? E partiu Provavelmente eu faço Só uma viagem Certo? Porque, mano Esse vídeo vai ficar muito longo Eu vou mexer aqui Na configuração Aqui, ó Beleza É, deixar aqui Aqui no negócio Provavelmente eu vou fazer Uma viagem só Né? Pra não ficar o vídeo Muito longo, né? Eu sei que se vocês Queriam escutar O Acho que talvez o Né, mano O Volume do jogo Só que, galera Eu compreendo aqui Tipo Quando grava, assim A tela do PC, gente Ele É, tipo O jogo O gravador Ele grava Né? Tem que configurar Eu acho Mas se configurar Ele grava Ele acaba gravando Muito O áudio Só no jogo Sabe? Então fica muito alto Só no jogo E vocês não ouvem Muito minha voz Ou vocês ouvem Um pouco minha voz Então, cara Espero que vocês Estejam me ouvindo Né? Eu vou tentar Aumentar no máximo O volume da minha voz Na edição do vídeo Espero que fique Eu vou tentar Aumentar no máximo Para vocês conseguirem Me ouvir, né? Então, cara Vamos fazer Essa viagenzinha O previsto É para a gente Saia a segunda Às três horas E a gente chegar Às nove horas Provavelmente Ia chegar Um pouco antes Do pedido aí, né? Então vamos fazer Essa viagenzinha Vou fazer só uma viagem Para não ficar um vídeo Muito longo Eu acho que esse vídeo Vai ficar no máximo Uns 12 minutos Esse vídeo aí Mas eu espero Que vocês aproveitem Bem esse vídeo Certo? Eu pretendo fazer Um vídeo muito longo Mais Fazer um vídeo Ó, mano O cara podendo Eu aqui Ixi, pariu Tá podendo Por quê, cara? Eu tô muito Ah, mano Você não só podou Não Para ficar freio Na minha frente, né? Vamos lá, então Mano, eu tô 85 anos Por hora Mano, o cara Cruza na minha frente Só para não frear, né? Não, é impressionante, né? Muito bonito para você Parabéns Né, mano? Deus, eu acho Eu sou muito Entrando na minha frente Enfim, bom Vamos embora, então Fazer essa viagenzinha Espero que eu não bata Nenhuma vez Aqui para vocês, né? Não, ficou meio estranho Eu sei Tomara que eu não bata Aqui, né? Bom, vamos aqui, então Moleque, ó Ó Esse cara de lixo ali Mano, será que eu acho Que aquilo Enfim, vamos ir Mano, tem uma trasteirinha aqui Desse lado, é isso mesmo? Não, é estrada Estrada, estrada, estrada Não é estrada Não é uma estrada Mano, olha que lugar bonito Mano, você é louco Aqui que a minha vai embalar Mais, né? Uns 90 quilômetros por hora Mais ou menos E o caso é a nossa frente, mano Mano, eu vou passar o C, velho Vou passar o C Você vai ver, mano Vou te passar E a gente vai entrar na BL, né? Deixa eu desativar aqui, cara Desativar isso aqui Não, a gente precisa, né? A gente precisa Mano, você tá no bom Ainda é a minha frente, cara Você vai tomar o famoso Tomar o famoso Ah, mano Mano, o cara ia virar, mano Nossa, mano O cara Mano, do céu Ainda bem que eu pensei rápido, né, galera? Eu pensei rápido Pensei mais rápido que o cara, né? Bom, vamos aqui pra esse lado aqui, então Beleza Não dá pra gente ir Ah, mano Nossa, eu parei totalmente o caminhão, mano Legal Parabéns pra mim Parei totalmente o caminhão Bem-vindo um ano lá atrás Só que, mano O cara O cara tá lá atrás O caminhoneiro Enfim Vambora, então Se vocês curtem o Eurotrunk Deixa o like nesse vídeo, mano Sério Deixa o like Porque esse vídeo aqui Eu tava programando Faz muito tempo A gente é programado aí Pra fazer no final do ano, galera No final do ano Só que como entrou essa epidemia aí Eu acabei gravando mais cedo, né Mas é isso aí Gente, eu vou pedir pra vocês também Que vocês se cuidem o máximo, galera Se cuidem o máximo Porque, sério, mano É Se cuidem o máximo Porque, gente A coisa tá feia A coisa tá feia Se cuidem o máximo aí Mano A gente se cuidando A gente vai acabar Logo com essa epidemia A gente vai acabar Acaba isso tudo E a gente volta ao normal Aí na rotina Na rotina normal De todo mundo Porque todo mundo tem uma rotina aí Né, mano Eu também Eu tenho rotina Você deve ter rotina aí Se você ficar assistindo esse vídeo Deve ter rotina Então todos nós Temos rotina aqui nesse vídeo Demorou? Nesse vídeo não, né Nesse mundo Nesse país que a gente vive Demorou? Bom, vamos subir aqui Bem de porra Nem sei o que eu tô falando Né Só tô jogando Só mano Tô prestando atenção No jogo E falando com você No mesmo tempo, né Bom, tá tudo sob controle Lá atrás da carinha Vamos aqui Aqui pra esse lado aqui, galera Ó Beleza Fechou Fechou Vamos ver Vamos ver É, mano Dá pra nós ir Dá pra nós ir Então vamos lá Fechou Beleza Ó, mano Mano, eu quero mais deixar ele entrar Sério mesmo, mano Pode deixar ele entrar Não, vamos bater uma vez Então lá frente dele Não façam isso Não façam isso Certo? Porque é uma coisa muito errada Enfim Vamos ver a pressão Deixa eu me posicionar aqui Bem na cadeira Pra mim conseguir, né Mano Tipo Pra mim prestar muita atenção Que no jogo Pra mim fazer É uma cagada Ó o cara levando um trailer Um trailer Não, sabe Enfim, vamos embora Mano, olha no mapa Essa curva, galera Olha no mapa Calma aí Olha no mapa E essa viagem Vamos ver Quanto que essa vez vai render Vai render 4 mil euros Mano, a vez é brava Maravilha, é brava A gente tá levando esse plank aqui, né Então vamos levar com muito cuidado, né Ó Com a minha gadaf Ei, tá feito Pode dormir aqui Vamos pilotar nosso Mercedes Certo? Partiu então, né, galera Partiu Dando uma respirada aqui, né Porque eu tô falando Muito rápido, mano Acabou Falta uma respiração pra mim, né Enfim Vambora então Aqui Já era, galera Ó 88 km por hora Eu vou, né Tirar o dedo Ah, tirar a mão aqui E vou só meter Eu só Eu só Mentei não, né Só vou Meter a velocidade Permitida aqui E já era, né Já era Ô cara Se eu vai fazer na minha frente, ó Vou buzinar pra ele Que deve estar me escutando Ele deve estar me escutando Ele está me escutando, galera Eu não escuto ele Eu não escuto a buzina Mas eles estão me escutando, moleque Estão me escutando Então vamos lá Bom, faltam apenas 66 km Pra gente chegar No nosso destino Já são 4 da tarde 4 da tarde É, moleque Vamos falar Aqui não é fazer horário Então resta pra gente 60 km Pra gente chegar No nosso destino Vamos ver se a produção É isso, moleque Então partiu aí Não sei quantos minutos Olha o mercedão Olha o mercedão ali Aqui, ó Mercedão Eita Eu acho que o mercedão Eu acho que esse vídeo Pro PC que tem Certo, certo? Mas é um vídeo bem pequenininho Só pra trazer um vídeo De agotar aqui pra vocês Pra vocês não ficarem sem vídeo E sem contar Galera Que eu prego desculpa Pra vocês também Por ter ficado um mês Sem postar vídeo Um mês Exatamente Um mês Sem postar vídeo Peço desculpas Vou montar e ativo pro canal E é isso aí Devorou? Olha o trem passando em cima Que louco Mano Cê tá doido Eu queria muito fazer Mais uma viagem Só que não vai rolar Galera Não vai rolar Não vai rolar mesmo Cara Não vai rolar Enfim, né Vou fazer um exalbite Que senão vai ficar um vídeo Muito grande Mas espero que vocês curtam Muito esse vídeo Pequenininho Que vai ficar, né Bom, vamos esperar O povo aqui andar, né Por logo Uma noite Que os caras Os caras Os caras Fremam, né Pé de breca Pé de breca Pé de breca Vamos Olha isso, mano Ninguém decide Quem vem Quem vai Quem vira Tá ligado? Nossa, mas vai Todo mundo inteiro virar? Ah, vamos Vamos pra lá É isso aí, galerinha Vamos aí, filho Vamos aí Beleza Mano Vamos, filho Vamos Mano Vamos lá Com esses caras aqui, né Rapaz Mano Mano Olha Fila que já tá Ali atrás, ó É, filho Não sei se tem Moscando aí Deixa eu Deixa eu olhar Também Estou com o moço Que olha Que eu bato Vamos Ah, mano Eu vim nessa empresa já, galera Eu vim nessa empresa já Então é isso aí, ó Vamos Ai, meu Deus Quase que eu bati Vamos então Aí fazer Negócio Eu não bati, né Cara Não bati É, não bati É isso aí, galera Finalizamos a entrega Calma aí Deixa eu puxar um pouco Pra trás aqui Aí Fechou Vamos dar enter E vamos aqui 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 Confirmar E fechou, galera Acabou aí Certo? Mano Então Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se é que foi um vídeo aí Um vídeo pequenininho, né, mano De Euro Truck pra vocês Se escutiram Deixa o like E comentem se eu fui muito bem Ou não, ó Porque aqui, ó Eu fui excelente Então comentei Se eu fui excelente na viagem E a viagem demorou Duas horas Que é necessário, né Demorou uma distância 193 quilômetros Nem parece, né Então ganhamos É isso aí Então Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Falou